Música Aqui em Giparaná tem muita gente buscando alternativas para reduzir os gastos com energia E a energia solar tem sido uma das alternativas para muita gente A instalação de placas que utilizam o sol para gerar energia Um recurso que ajuda na economia e principalmente contribui também com o meio ambiente Preocupado com os vários dígitos que vinham na conta de energia da residência E de duas lojas comerciais O empresário Oséias Duarte decidiu investir alto em um grande projeto de energia solar Foi preciso fazer um financiamento por conta da necessidade que ele tinha Mas encarou Serão cinco anos para pagar o financiamento Mas o valor das parcelas é o mesmo que ele pagava nas contas de energia Ou seja, assim que ele concluir, estará livre dessa conta E diante disso achei fantástico A energia limpa, a energia que não traz prejuízo ao meio ambiente E sim só benefícios E foi onde a gente acatou a ideia Com o sistema todo instalado, ele já usa a energia solar Mas sabe que a economia não acontece agora Mas foi preciso dar o primeiro passo Tem o período do financiamento que a gente vai estar em vez de pagando a energia Paga o financiamento E depois desse período nós vamos deixar de pagar o financiamento Aí é onde nós vamos entrar com a economia Então é um investimento a longo prazo Em Jiparaná, dezenas de sistemas como este já foram instalados Mas tudo precisa ser projetado e certificado Há mais de três anos neste mercado O projetista Wellington Rodrigo Diz que a energia solar hoje é um dos melhores investimentos para o futuro E o custo-benefício é o grande diferencial Nós precisamos verificar qual é o consumo do cliente real Durante todo o ano E isso se encontra na conta de energia Na conta de luz E com isso nós conseguimos identificar qual é a potência A quantidade de placa Todo o equipamento que vai na residência do contribuinte A energia que é produzida pelo sistema É consumida quase que simultaneamente Mas mesmo que o sol seja generoso aqui Ele não brilha 24 horas por dia em um mesmo lugar E às vezes, num dia como hoje Ele resolve não dar as caras Mas isso não quer dizer que quem optou pelo sistema Só tem a energia quando tem sol O sistema é ligado à rede da concessionária de energia E segundo o gerente regional da Eletrobras em Jiparaná Quem usa a energia solar Passa a ser também um fornecedor de energia para a empresa Com isso, ele gera créditos em energia Mas tem um detalhe É necessário substituir o medidor convencional Por um bidirecional Se esse projeto contemplar uma geração a maior do que o consumo Essa diferença gerada vai para a concessionária E aí, através de um medidor chamado bidirecional Nós fazemos essa medição Ora, se eu estou gerando a mais do que eu estou consumindo Eu tenho um excedente E se eu tenho um excedente Eu vou ter um crédito Então, esse cliente vai ter A partir desse momento Passar a ter um crédito junto à concessionária Que será compensado futuramente Esse crédito é devolvido ao consumidor em energia E pode ser consumido em até 5 anos Bom, e assim a gente serve o Jornal de Rondônia de hoje A previsão do tempo para essa quarta-feira aqui em Jiparaná Mínima de 22 graus e a máxima pode chegar a 29 Por hoje, até amanhã Mínima de 22 graus e a máxima pode chegar a 29 Mínima de 22 graus e a máxima pode chegar a 29